Você se sente mais cômodo com a equilíbrio atualmente? Não está satisfeito com a governação trabalhando com várias colunas aqui? O que não está esperando para conseguir a primeira governação com a equilíbrio e a rede? Sr. Cruz, você se sente mais cômodo com a equilíbrio aqui? Bom, é só que... Mas, com um rato passado, tem um certo ponto que está de acordo com ele. Mas, ilustraram a relação de coalizão de uma forma, de uma pareja agora. Agora, eu me apontar. Sim, correto. Ok? Então, eu me pergunto aqui, você tem uma boa relação com o bocassaco, com o bocassaco? O diabo tem um certo... Ok, a relação de coalizão não é diferente. É consistente de três partidos que apõem junto com o que não tem como meta em comum. Mas, tem coisa que não está diferenciada de não que tu vai. E nenhum partido não é aqui. É o momento que o nosso firme acordo com a governação apõe um banda e o resto de nós mesmos. Solamente, nós ponemos junto com o que nós temos e nós trazemos em conjunto com o caminho da lei. Porém, imaginamos que o Partido Red, como é um partido que tem um assento, só tem que lubitar tudo outra coisa, mas tudo outro ministério, só está underway, só nós temos. Está aqui, está aqui, tem que lubitar quase um partido completo. Tudo é fichão não, tudo é meta não. Então, é diferente tema, economia, meio ambiente, salubridade, finanças públicas, etc., etc. Nós não podemos botar na umbanda, então diz, acertar, sem mais, sem questionar, sem portar opinião diferente, mas sobre a nossa vida não é diferente. Nós preocupamos com o tocando diferente desenvolvimento. Nada é diferente de uma relação de trabalho entre o dono de trabalho e o seu empleado e a meta de companhia. nada é diferente de uma relação de família, que está me passa bem certo, nada é diferente, Hans. Como eu senti-me de coalizão, eu senti-me bom. Eu senti-me bom de uma coalizão. Nós temos uma coalizão de três partidos, que está respeitando o outro, que está crítico contra o outro. E agora eu tenho que dizer, mas eu comecei para o lado, com muita boa opinião, que tem membros que não tem que criticar demais, que eu estou cauteloso, para sobre a boa situação interna, mas está interna e externa para a sua vida. Então, eu senti algo que eu considero sano, mas não está considerando sano, e olha, Hans, muito suco, suda demais. Não está duxando, Hans. Também diz, você tem hora que o meu planeta tem que cair um pouco, mas o seguinte assunto está bem melhor, não? Você sabe? Tem coalizão e relações diferentes, Hans. Nós estamos discutindo com o outro, e isso não conseguem certas reuniões públicas, não podemos reparar com o que está crítico para mim mesmo de coalizão. Mas eu tenho que dizer, para você não guardar ganhadores de oposição, que nós temos diferenças internas com o nosso. Não, Hans. Nós temos uma relação sólida, um entendimento. Nós estamos novos, nós estamos em um parlamento completamente novo, que a mídia de duas pessoas só no parlamento, das pessoas que eram experienciadas de coalizão, então o senhor Tyson e senhora Marisol, Lopestrão, eu vou dizer, nós estamos novos parlamentares, nós estamos novos.